Vamos lá, de volta com mais ofertas para vocês, agora na Automix, hein, Governador Valadares? Renato, como é que vai? Tudo bem? Joia! Vamos lá para as ofertas. O primeiro carro que eu tenho é um Gol, é isso? Isso, um Gol 2001, quatro portas, completinho, por apenas R$ 19.800. R$ 19.800. Agora eu tenho o que? Um Tempra? É um Tempra, 2.08 válvulas, completinho, carro muito novo, por R$ 11.900. R$ 11.900, outro Gol agora. Gol 89, 1.6, motor AP, carro para R$ 7.900. R$ 7.900, é o último preço ou tem churumelo ainda? Com certeza a gente negocia. Muito bem, o próximo carro que eu tenho aí é qual? É uma Pampa, raridade, 92, muito novinha, com direção hidráulica, vida elétrica, motor AP, 1.6 a gasolina, motor 2006. Já é documentado por apenas R$ 11.900. R$ 11.900, agora tem um Palio. É um Palio 99, quatro portas, R$ 14.900. R$ 14.900 para esse Palio, legal. Tem uma moto lá também? Uma Titan KS150, moto para R$ 4.400. R$ 4.400, agora tem outro carro, é uma Paraty, é isso? Paraty 2000, 1.6, completinha, carro para R$ 21.900. R$ 20 e quanto? R$ 21.900. R$ 21.900, tem uma outra moto ali? É uma Twista 2003, faço essa moto hoje, R$ 5.500. R$ 5.500? R$ 5.500. R$ 5.500, olha só, a Twista por R$ 5.500? Muito barato. Gostei. R$ 2.300. Eu gostei. Olha só, a Blazer agora. Blazer 98, executiva, gasolina, completinho, raridade, R$ 29.500. R$ 29.500, para finalizar, é o que? É um Corsa? É um Corsa Super, quatro portas, carro para R$ 14.500. R$ 14.500, muito bem, esses e outros carros e motos também, você encontra aqui na Automix. O telefone de informações é o zero operadora 33, Renato? 3, 2, 7, 5, 50, 55. Muito bem, o celular. Meu celular é 9974-7174 e meu site é www.automixgv.com.br. É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Quer comprar caminhões? Está fácil. Zero operadora 33, 32, 7, 8, 15, 00. Minas Caminhões. Esse nome está aí embaixo, aqui no Vila Issa, em Governador Valadares. Um bom negócio que espera para você. Ligue para lá e fale com o Pedro, fale com o Eduardo. Vai sair um ótimo negócio, com certeza. De volta. Agora aqui, olha. Sigma Motors. É, Sigma Motors. Representante Suzuki, claro, em Valadares e região. Tudo bem com você, querida? Bom dia, querida. Essa é a Letícia que esteve com a gente ontem. E vamos manter aquela proposta, aquela oferta que nós fizemos? Vamos? Vamos manter a oferta. E as ofertas estão exatamente nessas motos. Olha, a primeira é a IES. A IES, isso. 125 cilindradas, completa de fábrica. Ela está 48 vezes de R$ 239,00. 48 vezes de R$ 239,00. R$ 39,00. Sem entrada. Sem entrada. Isso. Inclusive, você teve uma proposta também, eu acho que pagar em 10 vezes. Isso. Para pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Isso. Para uma empresa, ela sai a 10 vezes sem juros, de R$ 639,00. Perdão, R$ 694,00. R$ 694,00. 10 vezes R$ 694,00. Sem entrada. Estou ficando doida hoje. 10 vezes R$ 694,00. Sem juros. Sem juros. Isso. Muito bem, espetáculo. Aí, no caso, essa oferta vale para a IES. Aqui nós temos a outra, o outro modelo que é a... A Intruder. A Intruder. Isso. A Intruder, ela sai a 48 vezes de R$ 209,00. Ou em 10 vezes sem juros, de R$ 620,00. R$ 620,00. Isso. A se considerar também que essas motos, olha só, o design, e ela vem toda completa já de... Completa de fábrica. Com rodas, com rodas, liga leve, com freio a disco, né? Freio a disco, batida elétrica, afogador de puro. Agora, para esse modelo específico, nós temos acessórios, como o Sissibar, a bolha, não é isso? Você pode... Ela vai ficar cada vez mais charmosinha. Muito bem. Você está vendo aí, portanto, essa é a Sigma. Ela é 125 cilindradas. A autonomia de consumo é o quê? Em quantos quilômetros por litro, hein? Olha, a IES, ela dá em torno de 40, 42 por litro. A IES e a Intruder? Mais ou menos a mesma coisa também. Mais ou menos a mesma coisa. Isso. Depende muito do piloto, né? Se você for daquele que chama mesmo, vai gastar, né? Olha só, preste atenção. Você pode ter informações a respeito desses planos de pagamento, dessas motos, inclusive, aqui na Sigma Motos em Valadares. É só ligando para cá. 0 operadora 33... 3279-9090. É isso aí. E tem um celular que fala com você ainda hoje? Só me procurar também. No 8832-5926. É isso aí. Obrigado você, querida. Eu que agradeço. É um bom negócio para você, tá bom? Para nós dois. TV Car. Negócio para a gente é coisa muito séria. Vamos lá, próximas ofertas. Você precisa de peças para o seu automóvel, lataria, ou seja, funilaria em geral, lanternas, acessórios, tudo que você encontra nesse nome que está saindo embaixo. Vitória Autopeças, da Rua Pedro Lessa, número 800, em Governador Valadares. É só ligar, tem o serviço de teleentrega. Vitória Autopeças, meu. Muito obrigado desde já. E aqui, de volta com a Multicar Ilha do Zaraújo. Bom, Multicar Ilha do Zaraújo, mas como é que vai ficar esse negócio aqui? Eu vou te explicar. Pera aí. Vem aqui, Hamilton, como é que vai? Tudo bem? É nós aí de novo, gente. Esse é o Hamilton da Multicar Ilha do Zaraújo. Agora vem cá. Esse aqui é o Lucas. Aí o pessoal está pensando assim, que confusão danada. Você passa o microfone, Lucas. Multicar mais em conta agora, junto com a Multicar Ilha. É, ouve uma fusão aqui. Fez uma fusão aqui. Todos os nossos veículos vieram para cá. Os profissionais também. Está todo mundo aqui agora junto, né? Agora nós temos mais de 80 carros no pátio aqui, né? Juntou com o pátio nosso lá, com o da ilha. Ficou os carros todos juntos aqui, com reajuste de preço. Preço bacana. É porque eram dois bons, agora ficou melhor. É, ficou melhor. Está todo mundo junto aqui. Agora passou lá na Avenida Brasil. Pode passar direto e vir para a ilha, que estamos juntos aqui todo mundo. Pode ir direto aqui para a Ilha do Zaraújo, que está aqui a moçada pronta. Então vamos lá. Vou passar para o Hamilton agora para ele falar o preço do carro. Tá, e eu te pego na próxima, para você falar para a gente, tá bom? Obrigado, Lucas. Vamos lá. Obrigado, vamos lá, gente. Primeiro atleta que eu tenho, primeiro carro. O que é mesmo aqui? É esse Gol, é isso aí? Esse Gol hoje em 2008, com a direção Vida e Trava. Carro novinho, quatro pneus, semi novo. Esse carro aí para R$ 28.900,00. R$ 28.900,00. E é completo, hein? Tem Choromela? Com certeza, tem Choromela em troca. Peugeot é o próximo. Peugeot 2006, 1.4 Flex. Esse carro para R$ 26.900,00. R$ 26.900,00. Esse carro está aí para você, R$ 26.900,00 completo. Aqui eu tenho um Gol. Gol 2008 também, gente. 2008, 2009. Esse carro básico para R$ 24.900,00. R$ 24.900,00. E tem contraproposta nisso ainda? Com certeza. Viette Palio é o próximo, Hamilton. Esse Palio 2006, 2007. Único dono. Celebrei, gente. A direção Vida e Trava. Esse carro para R$ 27.700,00. R$ 27.700,00. É isso aí. Vamos ver se vai sair negócio. Ligue para cá. Com certeza, com certeza, gente. Viette Uno Mini SX. Esse Uno aí, gente. É raridade. Carro duas portas, mas novinho. Quatro pneus semi-novo. Esse carro para R$ 8.900,00. R$ 8.900,00. Atendendo a pedido lá da cidade de... Em Buratiba. Meu amigo Marcos está lá olhando essa máquina que ele acabou de comprar com a gente aí. É só para ele olhar os detalhes. Eu falei que não tem detalhes. Esse carro foi todo reformado. Pode mostrar o interior para mim, câmera dois. Novo demais. Novinho o carro. Todo revisado, motor e caixa, na garantia, ar-condicionado gelando, direção hidráulica, tá? Pode pegar com uma coisa excelente. E é 2.8. Muito bem. Deixa eu ver o lado externo agora. Deixa eu ver o lado externo agora. Pode afastar para mim. Afasta, por favor. Com a grua agora. Tá aí. Você vendeu? Eu falei, ele está vendendo, Miguel? Eu estou vendendo. Ele está descendo para cá amanhã, só que está querendo dar uma olhada no perfil do carro antes de vir e trazer esse lado dele para nós fazermos essa troca aqui com a gente. Então, tá fácil. Você quer ter informações a respeito desses e outros carros aqui da Multicar, mais mais encontro em Multicar, Ilha dos Araújos? Juntou tudo. Juntou tudo para melhor atender vocês. É Lucas, é Tiago, é a equipe desse todo que está para cá. Agora é Multicar, mais, mais Ilha dos Araújos. Isso aí. Qualquer coisa assim, gente. Telefone é 0, operador é 3, 3. 3, 2, 7, 5, 11, 6, 6. Ok. O celular que fala com você, Hamilton. 8, 4, 0, 3, 19, 60. É isso aí. Obrigado você. Obrigado você, gente. É um negócio. Para nós. Beleza, cara. Negócio para a gente. É coisa séria. Isso aí. Próximas ofertas. Próximas ofertas.